Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom começar hoje com a sua audiência aqui no Boas Novas no ar. Lembrando que durante essa semana a gente está falando um pouco sobre comunicação cristã. Pessoas que desbravaram e hoje, enfim, grandes rádios e televisões, a gente falou um pouco dos históricos. E também estamos falando agora com pessoas que começam um projeto. E qual é a dificuldade de um início, de um sonho, de um projeto impresso? As dificuldades que são para encontrar espaço, para crescer. Eles vão falar um pouco sobre isso para você aí de casa. Mas antes, vamos semear na Rede Boas Novas? Vamos contribuir para que a Rede Boas Novas continue crescendo, chegando no Brasil. Em todos os países de fala portuguesa, nós temos um dos maiores desafios da nossa história pela frente. Chama-se digitalização. Você que, enfim, que assiste televisão, já deve ter ouvido essa terminologia em todos os canais. TV digital, TV analógica. Na verdade, para trazer miúdos para você isso tudo, é uma mudança geral de tecnologia. Então, todos os equipamentos, desde a captação de vídeo, de áudio, iluminação, edição e até transmissão, terão que ser mudados. Só que isso é duro e é difícil. Nós estamos, pelo menos, querendo digitalizar a transmissão, que seria comprando novos equipamentos, transmissores digitais. Um transmissor digital ou um sinal digital, diferencia de que, André? Do meu sinal de hoje? Tudo. É como se você ouvisse uma fita cassete e depois botasse um DVD em HD. Então, essa é a diferença. A qualidade de som e de imagem são perfeitos numa TV, num sinal digital. E, além disso, você consegue emitir e transmitir, deixa eu pegar até o celular aqui, sinal para ser captado por dispositivos móveis. E fica, gente, fica perfeito. Fica em HD, o áudio e o som. Nós queremos fazer isso, só que é muito caro e é muito difícil. E, como tudo na vida da Rede Boas Novas, não conseguimos fazer isso sozinha. Você tem que semear, você tem que levantar com um exército de semeadores da Rede Boas Novas. Ronaldo, você está por aí? O desafio está lançado. Nós temos que digitalizar a Rede Boas Novas, além dos desafios mensais, de custos, de aluguéis, de profissionais, que nós temos aqui em todas as quatro sedes, né? No Rio de Janeiro, nós temos a sede principal de produção, nós temos em Manaus do Amazonas, em Belém do Pará, em São José dos Campos. É muita coisa que temos fazendo e precisamos fazer mais ainda. Mas Deus precisa levantar a gente. Ele tem levantado, Ronaldo? Isso mesmo, André. Exige fé, exige voluntariedade, liberalismo do nosso telespectador, que vai ligar, participar conosco, tá certo? Muita liberalidade, Deus já tem colocado no seu coração. Ligue para a gente, participe. DDD 21, 2112, 6300. Temos o nosso canal no Zap, no 974636422. Ou envia um e-mail para a gente, ou entra no site da Boas Novas, boasnovas.tv, barra semear. E você pode conhecer mais ainda sobre a Boas Novas e também semear nesse projeto de fé. E a gente recebeu um contato do semeador Samuel Torres, ele é lá de Manaus, do bairro da Paz, e ele pede oração pelas suas finanças. Sabe por quê, André? Porque ele está querendo continuar semeando na Boas Novas, ele não quer parar a sua semeadura na Boas Novas e está passando por um momento rápido aí de problemas financeiros. E creio que Deus vai fazer um milagre na vida dele e eu creio também, Samuel, tá bom? E todos os nossos semeadores que estão acompanhando aqui a Boas Novas, vai estar orando pela sua vida, porque é muito importante você continuar semeando nesse projeto de fé. Sabe o que é isso aqui na minha mão também, André? São os pedidos de oração, muitos pedidos de oração que nós recebemos todos os dias na central de semeadores. e esse pessoal, a maioria é semeador, outros desejam ser semeador também. Tenho certeza que Deus vai abrir aí a porta do emprego, vai dar condição para você que tem esse desejo no coração e quer colocar em prática, abençoando muitas vidas, tá certo? Tem a irmã Elza Barbosa, o Marcelo Guarani, o Levi Garcia, a irmã Ana Paula, que pede oração pela sua irmã Cláudia Rangel também. Então a Boas Novas, ora por eles, abençoa através da programação e crê que Deus vai fazer um milagre e você vai poder também semear na Boas Novas, tá bom? Então ligue e participe. É isso mesmo, ligue e participe. Durante todo o programa, vamos colocar na tela também os contatos para você interagir, pedir oração e semear na rede Boas Novas. Lembrando que eu estou com um carnê aqui na minha mão, para as pessoas que ligam e falam, olha, eu quero ser um semeador e contribuir pelo carnê. Você recebe esse carnê na sua casa, né? E nele também estão inscritas outras maneiras de contribuição. Porém, gente, a gente tem falado isso, é necessário fazer um recadastramento agora porque não se pode mais emitir boletos bancários de contribuição para pagamento sem ter o CPF das pessoas. E muitas vezes pessoas não gostam de abrir essa informação ou de fato quando fizeram o cadastro há muito tempo atrás, a gente não tem isso atualizado. O que eu quero pedir para você que está nos assistindo agora? Você é um semeador da rede Boas Novas e não tem certeza se no seu cadastro tem ou não tem CPF? Na via das dúvidas, pegue o seu telefone, entre em contato, fale, olha, eu quero fazer um recadastramento, quero saber se o meu CPF está aí. Por quê? A partir dos próximos meses, a gente não tem mais como emitir boletos sem ter informação de CPF. Isso é uma nova legislação dos bancos no momento de emitir, da questão financeira para poder emitir. Então, o que eu quero até promover que você faça? Ah, André, eu não sei, não lembro. Pegue o número do banco, tente talvez usar uma outra maneira de contribuição. Por quê? Até porque não é tão sustentável a gente ficar emitindo, imprimindo em papel, mandando por correio, demora às vezes duas, três, quatro semanas para chegar. A infraestrutura para mandar um boleto para a casa de uma pessoa, ela é muito grande. A gente não faz isso nem porque é muito trabalho para a gente. Nós adoraríamos fazer isso para você. Mas às vezes demora mesmo para chegar na sua casa, é extraviado no envio pelo correio. Então, faz o seguinte, anote as contas bancárias. Estão aparecendo na sua tela. Pradesco, Itaú, você pode fazer um depósito no banco, você pode fazer uma transferência, você pode fazer pelo bankfone, ligar pela internet, pode entrar no site www.boasnovas.tv. Tente atualizar ou então ligar para a gente e falar que quer fazer no cartão de crédito ou no débito. Fazer de uma maneira eletrônica. Por quê? Aí você salva a natureza, não precisa mais usar papel, você ganha tempo. E barateia de fato o custo e o tempo que isso chega na sua casa, tá bom? Estamos acordados com isso? CMEI na Rede Boas Novas, não deixe passar esse mês. Nós precisamos muito da sua contribuição para continuar crescendo com o nosso sinal, com a nossa produção e programação no dia a dia. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o desafio Boas Novas e lembrando que durante todo o programa você pode ligar, contribuindo com a Rede Boas Novas, pedindo oração e dando os seus comentários. Durante essa semana inteira nós falamos e conversamos um pouco sobre a comunicação cristã e o desafio que é fazer tudo isso. A Boas Novas já faz brilhantemente há 23 anos através de rádio, televisão e também de meios digitais através da internet. Nós temos um depoimento de um dos nossos colaboradores de a Rádio FM da Boas Novas pelo Brasil. Veja só. Bom, gente, o crescimento do rádio evangélico no Brasil é algo muito notório. As rádios evangélicas em todo o país têm se destacado, inclusive garantindo um índice de audiência muito grande. As grandes capitais do nosso país contam hoje sempre com uma rádio evangélica no topo da audiência, participando do ranking entre as mais ouvidas. A gente tem, eu creio que isso se dá muito ao crescimento da nossa música evangélica no Brasil, a qualidade, que muitas das vezes chega a ser até superior à qualidade da nossa música evangélica no Brasil às músicas que nós chamamos de seculares, que são as músicas populares no nosso país. Então, eu creio que esse mercado fomentou bastante as rádios evangélicas, contribuiu muito para que as rádios crescessem, o nível de música, a qualidade da música, isso atrelado ao profissionalismo que as rádios passaram a aderir. Hoje nós temos profissionais de alto gabarito fazendo parte de cast das principais rádios evangélicas no Brasil. E a gente tem também uma produção toda feita com muita qualidade, com muito empenho. Há exemplos do que aqui, falando da Boas Novas, em Belém do Pará, a nossa produção, vinhetas, por exemplo, que nós temos aqui são vinhetas produzidas em produtoras foras da nossa cidade, que produzem para grandes redes de rádio no Brasil. Band FM usa a mesma qualidade de vinhetas que nós usamos aqui também. Então, eu acho que essa preocupação com a estética, com os profissionais, você oferecer realmente esse profissionalismo no ar, reflete também nesse sucesso das rádios. Em Belém, a gente participa hoje do topo da audiência. Temos aqui a Boas Novas FM como segundo lugar entre todas as emissoras e cada vez mais esse número vai crescendo. E a gente espera, quem sabe, chegar em primeiro lugar. Então, eu acho que a Rádio Evangelica no Brasil tem crescido muito pela qualidade da música e também pelo olhar preocupado em trazer profissionais e também profissionalizar, oferecer qualidade na sua estética, na plástica da emissora e nos profissionais que são contratados também. Parabéns, Boas Novas, 91.9 FM, segundo lugar e vai chegar em primeiro em nome de Jesus em Belém do Pará, Manaus também. Parabéns para todos. O Greg acabou de falar conosco. Um grande abraço aqui agora também a todos os nossos diretores, radialistas, locutores da Boas Novas FM em todo o Brasil. São mais de seis ou sete rádios espalhadas por todo o Brasil. Fica aqui o nosso abraço para vocês. Parabéns pelo lindo trabalho desenvolvido. E Pastor Nório também, que é o diretor lá em Belém do Pará, especificamente por causa do vídeo. Um grande abraço para vocês todos aqui. Continuando falando um pouco sobre comunicação cristã na rádio, agora especificamente no meio editorial, eu recebo a Márcia Barros, diretora-geral e executiva do programa e da revista Se Curtir, Compartilhe Gospel. Eu também recebo Cláudia Caputti, ela é diretora do jornal Destaque News Gospel. Cláudia, obrigado pela sua presença, por vocês também, Márcia, estarem aqui. Eu que agradeço. Fala um pouquinho da história do Destaque News Gospel, porque você falou que está, se não me engano, há três anos. Mas de onde veio? Como é que começou? E eu sei que o começo não tem dessa. A gente faz tudo, a gente bate o escanteio, corre na área para cabecear. Ainda é uma realidade essa para vocês? Ainda tem sido esse desafio, né? E na atualidade, hoje, que o nosso país encontra, o desafio ainda continua. Mas o jornal Destaque News Gospel, Destaque News Gospel, foi uma visão que Deus nos deu, com um propósito baseado no texto bíblico de Isaías 52, né? Que qual formosa os pés do que anuncia as boas novas, do que anuncia o bem. Então, foi muito desafiador. Eu lembro que em 2013, nosso primeiro exemplar, quando a gente começou a levar, as palavras eram desiste. Foi oferecida outras propostas, esse negócio de igreja não dá nada, falar de coisa boa então, desiste disso. E eu lembro que meu esposo chegou em casa, ó, esquece. E só que eu acreditava naquilo que Deus tinha dado. Eu falava, não, ainda que seja um jornal de bairro, mas o propósito vai permanecer. E para a honra e glória de Deus, né, hoje o Destaque News Gospel, ele tem realizado, né, esse propósito, né, que é fazer coberturas jornalísticas, né, de eventos nas igrejas. Então, são eventos relevantes, porque na mídia circular nós vemos isso. E na mídia evangélica. Então, eu vi essa necessidade. É uma matura que não tem, a gente tem tudo, mas de fato, cobertura jornalística das coisas que acontecem não se tem. Isso. Então, aí, Deus colocou essa visão no nosso coração e, juntamente com meu esposo, né, o Fabiano Caputti, nós temos feito, né, cumprido esse propósito e a cada dia vencendo esse desafio. Porque, assim, cada um tem a sua dificuldade, né, a gente falou um pouco sobre rádio, sobre TV e eu imagino que o impresso também tem as suas dificuldades no sentido da estrutura do dia a dia, de imprimir, de transportar, de carregar, de distribuir, a distribuição. Porque a distribuição de TV, a gente investe tudo, botou no ar, botou no trânsito, pô, vai nas casas das pessoas. Jornal não, você tem que... A logística é... Não, não, carregar. Isso é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Nas igrejas, né, é... Hoje, hoje a gente faz essa distribuição da logística porque, graças a Deus, nós fomos presenteados com grandes parceiros que são as lideranças. Então, grandes conselhos, convenção, temos feito essa cobertura. Então, com essa parceria, a maioria das igrejas que são hoje assinantes do jornal recebe. Então, a gente já está ali, então, já facilita a nossa logística. Ele é distribuído gratuitamente ou tem custo, se ele é vendido? Hoje, ele está gratuitamente, mas ele vai retornar às bancas porque, no início, o que deu muita visibilidade ao jornal também foi as bancas e foi algo que também foi uma direção de Deus que nós percebemos, que a gente entregava no distribuidor e, às vezes, eu estava passando em Nitarói e vi o jornal de Taquino Gospel na banca sem pedir espaço. Então, a banca estava dando sempre esse espaço. Só que, assim, devido à demanda, tivemos que... São 10 mil exemplares. Tivemos que recolher um pouco da banca para poder fazer a distribuição para os assinantes. Uau! Parabéns pelo desafio, porque, de fato, gratuitamente e com o anunciante é um grande desafio. É um jornal interdenominacional, independente. E a gente tem cumprido esse propósito. Deus tem levado em vários lugares, né, que a gente jamais imaginaríamos que estaríamos ali fazendo a cobertura, mas que existe o propósito. Então, a gente tem que ser lançado. E uma dessas coberturas, a Cláudia e o pessoal do Destaque News Gospel, eles entrevistaram o pastor Samuel Cano, presidente aqui da Rede Boas Novas, meu pai. Vamos ver. Mais do que isso, agradecer a chance de estar dizendo isso aqui para todos os que vão ler esse abençoado jornal, que é um motivo também de glória para Deus e de bênção para o povo de Deus. Destaque News Gospel, destacando as coisas boas do Reino de Deus. A Boas Novas do Reino de Deus, gostei aqui da coisa. Tem uma minha também? Vamos preparar? Não, acho que eu já fiz também, fiz uma fala já nos eventos, que vocês fazem coberturas. Vocês vão também com o campo, estão fazendo muita coisa na internet, estão digitalizando muita coisa. Temos o portal hoje, o portal já alcançamos 128 países, né, diariamente a gente recebe entre 10 a 15 países, visitas de países. E são de 15 a 20 mil visitas que a gente recebe por mês. E quero ressaltar aqui que o pastor Samuel Câmara, né, com a qual a gente tem uma grande admiração, um grande respeito, foi uma das primeiras lideranças a falar o slogan do jornal. É, 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 é. E tem também, eu falei, esse é o meu vídeo de estar no pronto, eu também falei alguma coisa, eu me lembro num encontro que nós tivemos com a Destaque News Gospel, e veja só o vídeo. Sensacional. Estava falando antes com os amigos, o que tinha de homem chorando, ele é muito realmente emocionante, ele toca muito. Uma das coisas que mais me tocou é que a pergunta principal do filme é, o que você acredita na cruz e o que você faz com isso? E a história de 12 pessoas e a cruz tem um significado diferente pra cada uma delas, eu achei sensacional isso. Pra uma pessoa foi achar um companheiro, pra outra foi voltar à vida, pra outra foi ter um filho. E é lindo a gente ver como Deus e a história de Cristo e da cruz se desenrolam na vida de cada pessoa. Eu fiquei muito emocionado, recomendo, pastores e igrejas, fechem cinemas, levam o pessoal pro cinema. É um grande meio de evangelismo, porque toca pessoas de uma maneira diferente, que não acontece num culto, que não acontece na igreja, é algo realmente diferente. Recomendo e estou de parabéns. Só isso foi durante a cobertura do lançamento do filme, você acredita, se não me engano. Você acredita, foi no Yosei Barra. Foi, eu lembro disso aí, novinha, estava diferente, minha esposa hoje está grávida, 7 mil já está vindo segundo aqui. Só pra vocês entenderem também, eu acho assim, um empenho o trabalho da Destaque News Gospel, tem uma matéria aqui nessa edição que eu recebi, que fala dos 105 anos da Assembleia de Deus, que foi em Belém há duas, três semanas atrás, com várias fotos aqui, olha. Sobre o evento, onde foi feita também a reconstituição da chegada dos missionários. Está aqui o pastor Samuel, eu estou aqui com ele também nessa foto. A gente se vestiu de época e reconstituiu, fizemos a simulação da chegada dos missionários lá. Muito interessante, eu estava lendo aqui, vendo cobertura de igrejas de vários lugares do Brasil, grandes lideranças escrevendo e sendo colunistas aqui. Poxa, muito bonito, Cláudio. Parabéns pelo trabalho aqui, tá? Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta ainda para finalizar e conversar um pouco mais sobre como é que é desbravar a comunicação cristã no meio impresso, que tem as suas dificuldades, como nós falamos. É captar informação, é escrever, é imprimir, é distribuir tudo isso. Meu Deus do céu, a gente volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no A, último bloco falando um pouco sobre a comunicação cristã, principalmente no segmento de impressos, jornais e revistas. Quais são as dificuldades, os desbravadores disso tudo. Eu quero mostrar para vocês agora o vídeo do Carlos Fernandes, ele que está à frente da revista Cristianismo Hoje, provavelmente a maior, talvez um dos maiores periódicos cristãos do Brasil e do mundo. Uma revista americana grande, gigante, sensacional. Ele vai falar um pouco dessa experiência. Veja só. O nosso assunto é comunicação cristã e eu queria falar do segmento que eu atuo, que é o segmento de revistas evangélicas, de grande circulação. Em 1995, nós ajudamos a criar a revista Vinde, mais tarde transformada em revista Eclésia, que foi a primeira iniciativa jornalística de jornalismo de informação com circulação em banca de jornal de todo o Brasil. Foi uma grande revolução. Depois disso, outros veículos surgiram e atualmente eu trabalho na revista Cristianismo Hoje, que é a única revista cristã evangélica com circulação em banca de jornal. E justamente por isso eu queria dizer que existe uma grande lacuna de informação oriundo do segmento cristão. Veículos que têm uma grande circulação. Nós temos hoje muitos jornais, muitas revistas evangélicas de programas de televisão e de sites, não vou nem falar. Muita coisa tem sido veiculada, muita coisa tem sido publicada. Mas eu entendo que essas coisas falam muito o que nós chamamos de evangeliquês. São produtos jornalísticos, produtos de comunicação voltados muito para o segmento cristão, para o segmento evangélico. Os jargões que são utilizados, as linguagens que são utilizadas, eles respeitam somente ao nosso público. E eu entendo que existe uma grande lacuna de informação jornalística cristã. É somente a revista Cristianismo Hoje, que circula em bancas, com informação evangélica, e eu acho que o segmento cristão deveria se preocupar um pouco mais com isso, com produzir jornalismo de qualidade voltado para a sociedade em geral. A igreja evangélica no Brasil hoje já são cerca de 22 a 23 milhões, 22, 23% da população brasileira. Isso é um universo de, sei lá, 50 milhões de pessoas. E nós produzimos muita informação. Nós estamos inseridos na vida econômica, na vida política, principalmente na esfera social do país. Mas o que circula sobre a igreja e sobre os cristãos, muitas vezes são estereótipos, são ideias preconcebidas, inclusive que classificam o nosso segmento como fundamentalista. Parabéns, então. Obrigado pela participação. E foi interessante a colocação que ele fez de a única, hoje, de fato, revista com circulação em bancas de jornais. A gente falou muito sobre rádio, existem muitas rádios evangélicas no Brasil. E é muito bom isso. Televisão tem um crescimento muito grande, não apenas de redes 100% cristãs, mas de programas cristãos que são comprados e arrendados em outras televisões. Mas ele levantou uma lacuna, talvez muito grande, para impresso. Vocês sentem isso mesmo? Poxa, televisão tem muito, rádio tem muito, mas material impresso cristão não se tem muito. Vocês concordam? Vocês entendem? É porque é uma dificuldade muito grande que você estava falando, né? A respeito da distribuição é um trabalho caro, não é um trabalho barato. É um trabalho que... Eu estava conversando com ela em off, quando a gente estava lá no camarim, e eu estava falando a respeito disso, que as pessoas não têm ideia, para chegar nisso aqui, quais são as etapas que nós temos que passar para produzir um trabalho desse. Então, assim, é uma grande dificuldade. Eu creio que existem pessoas que até têm vontade de fazer esse material, mas tem que ter coragem, tem que ter muita determinação. Não é só dinheiro não, é coragem também, é dia após dia, dia após dia, dia após dia. Porque realmente é caro para você mandar fazer uma diagramação, é caro para você mandar imprimir, é caro para você enviar para outros estados, para fazer essa distribuição. No caso da revista Se Curtir, eu envio para vários estados do Brasil, onde eu tenho representantes que fazem essa distribuição para mim. Então, não é barato. Então, realmente, é muito trabalhoso. Mas é um trabalho assim, que quem acredita, vai em frente e... É um pouco o que você falou, né? É amor, eu amo o negócio do trabalho. É verdade, e conforme ele falou, a porcentagem, hoje no Brasil, são 55 milhões de evangélicos. E existe essa necessidade. Uma carência muito grande. Uma mídia evangélica com essa relevância de estar passando esse trabalho adiante. E, gente, parabéns, porque vocês participam e fazem isso. Que Deus abençoe, continue crescendo e prosperando tudo o que vocês fazem e ajudando todos nós, comunicadores, a levar a palavra de Deus através de mídias, impressa, digital, telefônica, internet, televisão, rádio, todos os locais, para alcançar o povo para Cristo, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço pelo trabalho. Eu que agradeço pelo trabalho de vocês aqui. Foi uma honra. E obrigado também pela sua audiência. Que Deus te abençoe. Um fim de semana abençoado. E a gente se vê nesse mesmo horário, de segunda a sexta, no Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL